Tudo bom? Quem fala é Zé do Pandeiro, de Porto Alegre. Ninguém ouvi um som no sardidor, no canto do Brasil. Um lamento triste sempre atuou, desde que o índio guerreiro foi no cativeiro e de lá cantou. Negro entruou, um ganto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra e paz e paz e guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh 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 É ensurdecedor, ai, mas que agonia, o cantor, o trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas um só de dor. Amém.